Mesmo nas horas mais difíceis, dê glória ao Senhor, ainda que a luta continua. Na hora mais difícil, quando tudo está perdido, dá glória ao Senhor e derrota o inimigo. Aleluia, 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 porque a luta continua. Aleluia, vá em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Nessa hora de agonia, quando a noite é tão fria, a tristeza invade a alma e não amanhece o dia. E parece não ter jeito, essa dor dentro do peito. Aleluia, aleluia, porque a luta continua. Aleluia, 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 porque a luta continua. Aleluia, vá em frente, no final a gente vence. Aleluia, 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 porque a luta continua. É que a gente não se rende, não se entrega, não se vende. Mesmo a vida sendo dura, no momento de amargura, Deus, eu canto, aleluia, aleluia. Aleluia, o aleluia. Aleluia, 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 porque a luta continua. Aleluia, vá em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, 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 vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, porque a luta continua. Amém. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, começando com o primeiro verso. Meus ouvintes, estamos diante de mais uma porção da Escritura e queremos tomar um pouco mais dos ensinamentos sagrados para beneficiar a nossa fé em Jesus Cristo. Fazer com que ela cresça um pouco mais em direção a Jesus Cristo para que Ele possa viver em nós. Necessitamos dEle pronto para preencher em nós o trono de nossos corações. Dirigir-nos por todo o curso da nossa vida. Muitas vezes, concernente ao Espírito Santo, ouvimos diferentes ensinamentos. E entre tantos, o povo tem nos dito, você tem que gritar para entrar aqui. Você tem que falar em línguas para entrar aqui. Você tem que fazer todas estas coisas. Mas, ouvintes, nós descobrimos que não necessita de tudo isto. Muitas vezes é ensinado. Descobrimos que estas coisas não funcionam. Profeta desta era, menciona na mensagem Véu Adentro, dizendo, Eu já vi pessoas gritarem que não... Eu não creio, eu não tenho maneira para julgar e não devo. Eu já vi pessoas que gritavam que viviam qualquer tipo de vida. E então, isso não quer dizer a segurança de que receberá a visita ou a descida, a chegada do Espírito Santo. E eu já vi pessoas dançarem também no Espírito. De um lado para o outro, pelos corredores. E saírem dali e viverem horrivelmente. Eu já vi ambos, homens e mulheres, fazerem isto. Eu já vi homens e mulheres dançarem no Espírito, falarem línguas e gritarem e terem um temperamento que eu não sei o quê. Há algo errado, não é isto? Mesmo assim, eles desfrutam das bênçãos de Deus. Eles creem nisto. Eles têm fé nisto. Mas é somente um período, uns momentos, enquanto eles estão aí no pátio externo. Nunca entrou no pátio interior. Eles nunca passaram daqui para ali. Este é o problema com as igrejas hoje. Eu espero que você, ouvinte, veja isto. Ó, quando poderei ver a pré-estreia disto? Isto me faz regozijar. Vendo que a nossa âncora está segura dentro do véu. Do lado de dentro. No lugar onde ele está em sua plenitude, na sua totalidade. Não faz nenhuma diferença o que o povo diz. Você conhece quando você é trazido o véu adentro. Ninguém poderia lhe dizer nenhuma diferença. Não porque você se uniu a uma igreja, ou porque você fez isto ou aquilo. Mas algo lhe diz. Você tem uma pedra que está no coração, não uma pedra dura, uma maleável. Esta pedra deixa seu coração suave em vez de duro. No livro do profeta Ezequiel, Ezequiel, nos velhos tempos, quando as leis foram colocadas no tabernáculo, na arca, as leis de Deus, Ezequiel falou de outro tempo. Agora o povo, existem duas classes de pessoas hoje. Aquelas mesmas classes. E estão tentando fazer algo para se salvarem. Cada um diz, olha, eu vou à igreja todo domingo. Isto é muito bom, eu quero ser religioso. Isto é muito bom. Isto permanece sob a lei. Mas quando o outro, por ir à igreja e ser bonzinho, não é algo que você mesmo faz, mas é algo em você fazendo isto por você. O Espírito Santo em seu coração, levando você a fazer isso, é diferente de quando simplesmente, religiosamente, você o faz. Agora observe aqui, segundo as escrituras nesta câmera interior, neste lugar santo, Estas pessoas que vivem aqui dentro, parecem estar bem alimentadas, bem seguras, sempre se sentindo bem. O profeta Ezequiel disse, escreverei minhas leis novamente, e as colocarei em seus corações. Viver sob os efeitos da verdadeira palavra de Deus, escrita em nossos corações, é uma vida diferente daquela que você simplesmente toma o que está escrito e faz disto uma religião, mas não está dentro de você. E as escrituras prometeu que isso seria colocado em nossos corações. A nossa vida, a nossa classe de vida é diferente daquela que outros produzem por meio de uma religiosidade. Vê se você pode compreender isso, ouvinte, o que queremos transmitir para a sua alma, para o seu coração. Então, você vai observando. Antigamente, a lei ficava em pedras dentro da arca, e a arca representa o coração. Então, colocarei minha nova lei em seus corações, dentro da arca, que agora é o seu coração, sua alma, sua vida. O coração é a morada de Deus. No Velho Testamento, Deus habitou em sua glória sobre a arca e o coração é a arca. Deus habita não na cabeça, no coração. Deus não é conhecido através de teologia, porque teologia é algo que enche a mente, traz a sua mente a alguma coisa que não tem nada a ver com o seu coração, com a sua alma, com a mente do coração. Deus não é conhecido através de concepções da mente, do intelecto. Deus é conhecido pela santificada, antiquada, experiência, nascida de novo, que está no coração humano. Algo produzindo, produzido do interior para fora. Mas, ouvintes, embora homens e mulheres vivam uma boa vida e amem a Deus através de uma concepção mental, mas o verdadeiro esconderijo está no coração, escondido com Cristo. E quando Cristo, o Espírito Santo, entra no seu coração, Ele está em você com seu temperamento e Ele está vivendo sua própria vida através da sua própria vontade, através de você. Eu sei que isto soa mal, mas é certo. Cristo, você está tão rendido que Cristo fala o mesmo tipo de palavra que Ele falaria. Ele pensa o tipo de pensamento que Ele pensaria através de você. Ele faz os tipos de obras que Ele faria através de você. Você se entregou e está descansando, está seguro, está tranquilo. Que quadro tão bonito, ouvintes, é o de um cristão consagrado, rendido e Cristo operando através dele. O apóstolo São Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Cristo vivendo na alma individual que é rendida. Cristo fala através dos lábios, pensa através da mente, vê através dos olhos, age através do temperamento. então as coisas do mundo passaram. Como pode ser alguma coisa dócil e agradável o tempo todo? Cristo te controla, Cristo tem controle. Você vê isto? É isto que é. É Cristo em você, é Cristo em você, vivendo aqui, andando aqui, pensando aqui, agindo aqui, fazendo, realizando aqui. Você diz, bem, vê você, eu creio que isto seja a verdade. Então faz bem em crer que isto é a verdade. Isto é certo, está aqui, mas tem que vir aqui. Se está aí, então você reflete a Cristo. Sua atitude, seus desejos, seu apetite, tudo em você é Cristo, rendido, repousando, tudo perfeito. Não importa quão sombrio isto pareça ou quão tenebroso isto pareça, isto permanece o mesmo Cristo em você. Ele fala com o pecador na voz que ele lhe falaria. Ele fala como uma prostituta na voz que ele lhe falaria. Ele pensa através de sua mente os próprios pensamentos que ele fala em seu coração, a própria maneira que ele faria se ele estivesse aqui na terra. E você já não se pertence a si mesmo, mas tem se rendido. Neste lugar santo, ouvintes, Arão entrava uma vez no ano. A congregação o observava. Ele estava vestido corretamente, ele tinha que estar ungido corretamente, ele tinha que andar corretamente, bendito seja o Senhor, vestido corretamente, andava corretamente, ungido corretamente. Ele tinha uma campainha e uma romã em suas vestimentas e enquanto ele andava, eles diziam santo, santo, santo é o Senhor. E ele tomava antecipadamente uma vasilha com sangue, com sangue, o sangue do cordeiro, que no Velho Testamento era um animal, que não podia passar sua vida para o pecador, mas hoje é o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que apaga, que muda, que transforma, que regenera. Então, Arão entrava lá naquele lugar, o sangue do cordeiro, o sangue do pacto e ele era ungido com a rosa de Saron e a unção descia por sua barba até a orla do seu manto e ele estava entrando na câmara interior, na presença de Deus e quando ele estava ali, ouvintes, atrás, o véu caía atrás dele e ele estava separado, ele estava escondido do mundo externo, louvado seja Deus, há um esconderijo, uma morada. Podemos andar na presença de Deus e estarmos escondidos das coisas deste mundo. Meus ouvintes, nós não mais ouvimos mais aquele som do mundo, aquela coisa do mundo, aquela voz suja, baixa do mundo. É a prova de som. A prova de som. O mundo está do lado de fora, ofegando e observando, mas você está do lado de dentro, na presença do sempre existente Deus eterno, comendo deste maná que durará por extensões de anos, centenas de anos, nunca será contaminado, nem mesmo se esgotará. E um homem que uma vez andou em Deus e o véu caiu atrás dele, deixando-lhe fora as coisas do mundo, ele está na presença de Deus comendo o maná, o maná que não desvanece, o maná da panela dourada. Meus ouvintes, não importa, 12 horas, 9 horas ou qualquer coisa, ele está vivendo na presença do rei. Sabemos que todo dia é bom para ele. Veja onde ele está. Ele encontrou lugar secreto, ele foi para detrás do véu, as portas estão fechadas atrás dele, ele não vê nada do mundo, aquelas portas são feitas à prova de som por peles de ovelhas, peles de cabras e se tornaram à prova de som através do batismo do Espírito Santo que esconde o homem Cristo e ali ele se torna uma nova criatura, ele caminha diariamente diante dele desta maneira como eles fizeram após o Pentecoste, se encheram daquele Espírito Santo e através dele foram capazes de encarar as lutas de cada dia, de cada momento de suas vidas, mantiveram-se fiéis, separados e consagrados para Deus. Oh, ele está voltando, ele precisa te encontrar ouvinte, sendo esta igreja sedenta por sua chegada ao ponto de abandonar todos os apetites do mundo, se encher das coisas sagradas, da revelação da palavra para nos tornarmos cristãos de verdade como eles foram. Pensa nisto desta maneira profética da revelação escriturística neste dia para cada cristão que deseja os céus a vida eterna, a paz com Deus, o encontro para sempre com Ele. Que quadro bonito do crente na presença de Deus. Todas as coisas são Dele, então, tudo foi dado a Cristo, tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo, tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja. naquele dia disse Ele, sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Ó, o privilégio que o crente tem, ouvintes, se Ele pudesse tão somente aceitar isto, aceitar isto, se encher disto, confiar nisto. Ouvintes, é muito importante para a nossa alma estas coisas sagradas vindas de Deus para saciar a fome e a sede que todo filho e filha de Deus tem nesse dia por sua presença, por sua misericórdia, por sua graça, por seu sangue, por sua bondade. Abra seu coração para isto. Esteja nos cultos, aprenda estas verdades com a mensagem do profeta desta era, é as colocamos à sua disposição. Que Deus continue te abençoando mais e mais através deste programa de fé. É a nossa oração ao Pai, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém.